Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pra que não me conheça, eu sou a Tati Bispi e hoje, né, como prometido, quem acompanha lá no Instagram sabe que eu prometi pra vocês que ia começar uma maratona de porta guardanapos, né, natalinos, porque o Natal já tá batendo as portas, né, e nós precisamos nos preparar pra divulgar, né, pra ter o nosso portfólio e tudo, então eu vou trazer pra vocês essa semana todinha de porta guardanapos, tá? Então, não deixe de curtir, gente, esse vídeo, deixe seu like aí, compartilha com alguém, comenta porque isso faz com que eu me anime cada dia mais a voltar aqui com vocês, né, porque eu sei que eu tô muito ausente, mas isso vai tá me animando a... estar ativamente aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O porta guardanapos que nós vamos fazer hoje, vocês já viram, né, na capa, então não adianta eu fazer mistério, e vai ser dessa árvore de Natal que é linda, então vamos comigo, tá? Acompanhem aí e anotem as medidas, tá bom, gente? Então, vamos lá. As massas que eu tô usando, vocês sabem quem é da Policol, tá? Quem me acompanha sabe, e eu amo, tá, gente? Amo, amo, amo as massas da Policol. Então, vamos começar com a árvore. Essa aqui é a massa verde folha misturada com a massa pluma, tá, gente? Deixa eu pegar aqui um pacote da pluma, pra quem não conhece essa massa aqui. Então, eu peguei a massa verde tradicional, misturei com a massa pluma, tá? Peguei 20 gramas da verde tradicional, misturei com 5 gramas de massa pluma, pra que eu tenha uma massa mais leve, uma secagem mais rápida, né? Pra poder também dar uma clareada e chegar nesta tonalidade, tá bom? Se você não tem a massa pluma, não tem problema, não deixe de fazer o seu porta guardanapo, tá bom? Então, depois que eu misturei, eu peguei 10 gramas dessa massa, e a gente vai sovar, fazer uma bolinha sem rachadura, e vamos fazer uma coxinha alongada, e vamos achatar. Depois que a gente achata, a gente vai deixar retinha aqui, e dos lados, né? O nosso triangulozinho, e eu vou arredondar, eu quero essa arvorezinha arredondadinha, gordinha, não quero ela tão retinha, não, tá? A gente alisa, deixa bem bonitinha, desse jeito. E aí a gente vai fazer umas marquinhas nela, Viro de cabeça pra baixo, e faço do outro lado também. Não precisa ser bem regular, essas marquinhas, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Não é nada regular, nada padronizado. Dessa forma. Eu vou colocar aqui, um EVA, porque nós vamos fazer uma pinturinha, com a tinta branca, pego, tiro o excesso, e em cada marquinha, assim, eu vou fazer essa pinturinha, como se fosse a neve. E aí eu dou uma sujadinha nela, tá? Dessa forma. Ó. Bem simples, bem tranquilinho de fazer, tá, gente? Não tem mistério algum. Tá bom? E agora, nós vamos pro tronco. Para o tronco, eu pego, uma grama e meia, de massa. Essa tonalidade, eu obtive, misturando, a massa siena, com o vermelho maçã, também da Policol. Tá? Mas, tem a terracota, vocês podem estar utilizando, outras cores também. A siena pura também, ou marrom, tá? A massa que vocês preferirem. Faço uma bolinha, um rolinho, e vou achatar um pouquinho. Achato aqui também. Vai ficar desse jeitinho aqui, e nós vamos marcar. de forma irregular também. Desse jeitinho, nós vamos colar aqui. Vou pegar, um arame galvanizado, vou passar a colinha instantânea, e colar aqui. Desse jeitinho. para as bolinhas, nós vamos usar, não pesei, mas você vai fazer bolinhas, pequenas, de massa. Esse aqui, é o vermelho intenso. Eu fiz uma bolinha dessa. Para deixar padronizado, os porta-guadanapos, a gente procura fazer, a mesma quantidade, dos adereços. No caso, as bolinhas, como a primeira, eu fiz, com duas bolinhas azuis, eu vou manter, duas bolinhas azuis, uma bolinha vermelha. Você tenta deixar, aproximadamente, do mesmo tamanho. E, eu fiz com uma bolinha, dourada, que eu, para ela, usei o amarelo. Esse aqui, é um amarelo, clarinho, que eu já tinha, aqui clareado, esse amarelo, mas você pode usar, amarelo puro, não tem problema. Tá? Desse jeito. Tá? E aí, a gente pega a colinha, cola branca, a cola branca, que eu estou utilizando, é a cola branca, extra, da Policol. Tá? E aí, a gente vai, colocar, ó, uma gotinha, de colinha, para cada bolinha. Aí, como eu falei, eu vou deixar padronizado. vou colocar a bolinha azul aqui, bolinha azul aqui em cima, bolinha dourada aqui do lado, e a bolinha vermelha aqui. desse jeito. Nós vamos pegar essa mesma massa, amarela, para a gente fazer, a estrelinha. A estrela, eu vou estar utilizando o cortador, mas se vocês tiverem molde, também pode utilizar o molde, tá? Eu vou abrir essa massa gordinha, usar um cortadorzinho, que eu já tenho aqui. E ela já sai. E aqui, eu só vou, ajeitando, em volta, vou colocar também, um arame galvanizado. Aqui, praticamente está pronto. Agora a gente vai para, para o sombreamento, né, para os detalhes. É, eu vou pegar o pozinho. Achei aqui. Para a partezinha branca, você pode usar tinta também, não necessariamente o pozinho, tá? Ó, para dar um efeitinho, nessas bolinhas, só no meio mesmo delas. Um efeito iluminado. Desse jeito. E para a partezinha dourada, a gente vai pegar um pozinho dourado também. E aí, ó, a bolinha dourada. Vocês podem pintar as bolinhas antes, né? A bolinha antes, depois colocar aqui na árvore. Para a estrelinha também, a mesma coisa. E aí, você pinta ela toda. Tá? A gente vai pintar atrás também. É legal, tá? Porque o acabamento, né? Se a sua cliente for ver, que com certeza vai virar, né? Para ver o porta-guaraná todo na íntegra, ela vai ver que está direitinho. Foi feito todo bonitinho, com muito carinho, com muito zelo. Então, o legal é que vocês pintem também atrás, tá bom? Feito isso, vou colar aqui com o instantônia. E tá prontinha a nossa árvore. E tá prontinha a nossa árvore. Também vou dar uma iluminada aqui no troco. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí com o resultado desse porta-guaraná lindo, que é o primeiro, tá, gente? Logo, logo tem mais. Logo, logo tem mais.